Para que mentir, fingir, fingir Que perdoou, tentar ficar amigos Sem rancor, a emoção acabou Que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais focou Para que usar de tanta educação Para destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel, devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protejo teu nome por amor E nunca hoje o nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Para qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da toalha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o show e agora o mundo, amor Prendia o show e agora o mundo, amor E se esqueça de se esqueça de se esqueça de se esque tackle Coitada, Papai Noel London, 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 mundo Coitada, Papai Noel London, 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 mundo Do filho pródigo que gotes Do filho pródigo que gotes são meus Do filho pródigo que gotes Do filho pródigo que gotes são meus O código de micro, livre, arbítrio, livre e eu O código de micro, livre, arbítrio, clone e Deus O código de micro, livre, arbítrio, livre e eu O código de micro, livre, arbítrio, clone e Deus Oi, tatá, papai noel Lando, 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 lando Oi, tatá, papai noel Lando, 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 lando Do filho pródigo, que códigos Do filho pródigo, que códigos são meus Do filho pródigo, que códigos Do filho pródigo, que códigos são meus O código de micro, livre, arbítrio, livre eu E eu, Deus, e eu E eu, Deus, e eu, Deus, e eu Elétrica, 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 elétrica Elétrica, 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 elétrica Go! Levantem os braços Ei! 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 Açaí, lembra-se em alto, tô seguindo asfalto Na frente vendedora, e aí que meu pai já andou Açaí, lembra-se em alto, tô seguindo asfalto Na frente vendedora, e aí que meu pai já andou E ter que ser, por favor, o meu pai, o meu pai E eu, Deus, e eu, e eu De eu e Deus, de Deus e eu E eu e Deus, e Deus e eu, e eu e Deus e eu Elétrica, 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 elétrica Elétrica, elétrica, elétrica Elétrica, 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 elétrica Já que sou brasileiro e o som do pandeiro é cedeiro tem direção Já que subiu nesse ringue o pai do swing é o pai da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança no gangudengo, a chica do mamulengo, chá dessa nação Fez o samba em bola, fez o coco samba, fez a ema jameiro na boa Fez o coco com coca, deixou o roco no lugar E fez o sapo cantor de lagoa Me diz aí, Tião, de gadião Foi-se, comprasse, pagasse, me diz quanto foi Ah, me diz quanto foi De gadião Foi-se, comprasse, pagasse, me diz quanto foi Já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do truco, do picadeiro, do pandeiro e do repique Do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira Despegando da ladeira na zoeira da panguela Eu disse já que sou brasileiro do tempero, do batuco, do truco, do picadeiro, do pandeiro Do repique, do pique, do funk rock, do toque da platinela, do samba na passarela dessa alma brasileira Despegando da ladeira na zoeira da panguela Diz aí quem foi? Fez o samba em bola Fez o coco samba Fez a emba gemendo na boa Fez o coco com coca E deixou um ovo no lugar E fez do sapo cantor de lagoa Fiz aí de áudio, de gatião, oi Pois fui, comprado, comprei, pagasse Paguei, me diz quanto foi Foi quinhentos reais Eu só põe o top no meu samba Quando tem o samba Pegar tamborim Quando ele pegar E o padeiro nos abumba Quando ele entender Que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, e o meu samba Vai ficar assim Imagineu 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 Um papo assim gostoso Com alguém Eu digo Deixa o que digo Que penso que falho Eu digo Deixa o subalado Vem pra cá O que é que tem? Tô fazendo nada Você também Foi maluadeiro Um papo assim gostoso Música Música Orquestra, por favor. Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não diga que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá colocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia Quando o segundo sol chegar E a vida que ardia sem explicação E a vida que o segundo sol chegar 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 E a vida que eu vi Eu só queria te contar Eu fui lá fora de dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora de dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação, não Não tem explicação Explicação, não tem Não tem explicação Explicação, não tem Explicação, não tem Não tem Como é por ignorância o transito Mas se fosse unicamente para menoscabar da minha alta prosopopeia Datia um soco no alto da sinagoga Porque é mais raso do que o solo pátio Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola, na bola Você não dá Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola Na bola, você não dá Quando eu nasci era um dia amarelo Já fui pedindo chinelo Rei de café, caramelo O meu pai cuspiu farelo Minha mãe quis enjoar Meu pai falou mais um bezerro desmamido Meu Deus, você era bandido Soldado doido, varrido Milionário desvalido Padre, eu canto ao popular Nem Frank Zapa, nem Jackson do pandeiro Lobo bom e mal cordeiro Mas metade quinteiro Me chamei, Zé Cabaleiro Pra melhor me apresentar Nasci danado pra aprender Vida com cliques Ver a lua além da cliques Já passei por bad tricks Mas agora o que eu quero É o escuro afugentar Faz uma cara que se deu Esse empreitado Hoje a vida é embolada Bola pra ar que bancada Rebolei, bolei Nada da vida é desembola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Embola, vou, embola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola Na bola, você não dá Embola, embola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola Na bola, você não dá Embola, embola Ribindela, carambola Manivela, radiola Embola, embola Rebola Essa embolada Que não bola E com a rima Dentro da matéria-prima Para se manifestar Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Eu quero ver, bola, bola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola Na bola, você não dá Vou embora Eu quero ver, bola, bola Eu quero ver, bola, bola Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Vou embolar Vou embolar minha barra, minha guitarra, meu riff Pop, manda de bife, Luiz Gonzaga, Jimmy Clip Poesia não tem dono, alegria não tem grife Quando eu tiver cacife, vou-me embora pro Recife Que lá tem o sol maneiro Foi falando brasileiro que aprendi a embolar Vou embolar Eu vou pegar o aeroplano Só por um martirão Ela tem mais calor urbano É que se não é americano Eu vou pegar o aeroplano Só por um martirão Ela tem mais calor urbano É que se não é americano É que se não é americano Eu vou pegar o aeroplano É que se não é americano Eu quero ver, bola, bola Você diz que dá na bola, na bola você não dá Eu quero ver bola, bola, eu quero ver bola, bola Eu quero ver bola, bola, você desquisa da bola, na bola você não vai Eu vou vender a minha van, eu vou vender a minha van Eu vou vender a minha van, eu vou vender a minha van, a minha van filosofia Mas vale o homem, todavia, nunca do que em comparação, jamais Mas vale o homem, todavia, nunca do que em comparação